Sobre oportunidade, menina, seja logo uma revendedora de sucesso, porque a SA está sempre pensando em você, sempre pensando em novas coleções, coleções que combinam com os mais diversos estilos, daquele cliente bem clássico até aquele cliente mais moderno. Dá só uma olhada nessa peça que eu escolhi para mostrar para vocês a diversidade da SA Acessórios. Peças com cores, douradas, prateadas, tem tudo. E olha, não esquece, porque a SA continua com promoção na abertura de cadastro. Você vai levar 600 reais em peças como essas, mas só vai pagar 255 reais à vista. Ainda dá para comprar sem sair de casa, é só entrar em contato direto através do WhatsApp 988-584-439 ou se for mais fácil para você, acessar o site da SA direto, através desse QR Code que aparece aqui na tela. Então está combinado. Não perde mais tempo, manda logo essa mensagem, tá? Agora, 988-584-439 e faça as suas escolhas preferidas da SA Acessórios.